E aí, tudo bem com vocês? Meio dia 16, continuamos nossa programação do SBT Interior ao vivo. Agora que você já está muito bem informado, você continua comigo com o SBT e você, porque o programa de hoje está sensacional. E eu quero te fazer uma pergunta assim que voltar. Olha aí o que vai ter hoje. Você sabia que o Cubo Mágico é o brinquedo mais vendido? A gente vai saber a história dele, por que certas pessoas conseguem fazer e outras não. Afinal de contas, todos temos um raciocínio lógico. É agora, no SBT e você. Olha que legal, gente. Eu estou olhando ali no monitor, o pessoal montando esse Cubo Mágico. E a pergunta é a seguinte, você aí de casa, você monta o Cubo Mágico? Já brincou? Já tentou alguma vez? É, pois é. Ele é o brinquedo mais vendido de todos. Pois é. Então a gente já tentou alguma vez. Eu vou tentar hoje aqui. Quero ver se eu sou boa mesmo. Quero ver por que tem gente que consegue, tem gente que não consegue montar. E vou te mostrar o recordista. Quanto tempo você acha que esse cara montou o Cubo? Vai pensando aí e vai mandando pra gente aqui no nosso WhatsApp. Vai aparecer o número aqui embaixo, já grava aí no seu celular e manda. Quanto tempo você acha aí que é o recorde do Cubo Mágico? Sem pesquisar no Google. Quanto que você acha? Vai pensando aí. Antes, eu vou mostrar o Saúde Cap pra você. Você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, então confira comigo os prêmios. Tá assim de carro da hora, ó. No primeiro prêmio tem um Sandero Expression, no segundo prêmio tem um Onyx Hat Joy, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio, gente, tem uma Hilux Cabiri Dupla. Olha que legal. Tem também os giros da sorte com prêmios de R$ 1.500,00 pra cada ganhador. E pra concorrer é fácil, fácil. Você compra o certificado de contribuição que custa R$ 10,00. Depois você confere o sorteio dia 16 às 10 horas aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você, tá bom? Hoje é quinta-feira, né? Semana tá voando, os dias estão assim. Toda quinta tem o quê aqui? A minha caneca. Olha ela aí. Que tal você aí em casa ganhar uma caneca com a sua caricatura, hein? É só ficar ligadinha no programa aqui, tá? Anota o WhatsApp no seu celular, vão aparecer três palavras mágicas, com um barulho estranho no ar aqui embaixo. Você anota as três palavras e manda pra gente no terceiro bloco com o seu nome, o nome da sua cidade e a frase certinha. O primeiro vai ser o sortudo e vai receber a caneca aí na sua casa. E sabe também quem recebeu a caneca em casa? A Juju Matos. Olha ela aqui. Coisa mais linda do mundo. Juju, beijo pra você. A Juju participou da novela Carinha de Anjo aqui no SBT. Ela é muito querida por todos e ela ganhou a caneca dela. Colocou aí do lado do porta-retratos, ó. Do porta-retrato. Igualzinho, igualzinho. Olha, coisa mais linda. Juju, um beijão. Obrigada. E hoje é você que pode ganhar essa caneca. Então aproveita, tá? Fica ligadinho no programa todo. Agora, o seguinte. Há 33 anos, há 33 anos, no exato dia de hoje, o que será que estava acontecendo? Já parou pra pensar nisso? Não, né? Pois é. Mas aconteceu uma coisa bem legal, principalmente pra quem gosta de videogame. É, nem te conto, viu? Você conhece essa música, né? Nem te conto. Um dos jogos mais famosos do mundo eletrônico, o Super Mario Bros, completa 33 anos de lançamento. E você sabia que ele já foi o vilão? Pois é. Em uma das primeiras aparições do bigodudo, o encanador prende o macaco Donkey Kong por punição de ter raptado sua princesa. Pouco tempo depois, em 1985, o jogo começou a ganhar a forma que conhecemos hoje. A história de resgatar a princesa das garras do dragão é só uma das várias séries dos jogos da franquia. O Mario já andou de kart e até foi pro espaço. É, o mundo evolui e o Mario também. Mesmo com a diversidade de tantos jogos, o Mario Bros sempre será um dos preferidos, tanto pras crianças, quanto pros adultos. Bem-vindo à nossa vida, querido Mario Bros, né? Muito legal, há 33 anos, direto lá do nosso túnel do tempo. Ó, sabe o que tá aqui, né, meu irmão? O cubo mágico que eu tava falando pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Pronto, já quase quebrei isso aqui, custa um milhão de dólares. Esse daqui é um dos, segurar assim, ó. Esse daqui é um dos brinquedos mais difíceis de se montar. Você deve saber, você já deve ter tentado aí na sua casa, né? É, todo mundo já teve um, né? Mas, você sabia que apesar do nível de dificuldade, ele é o brinquedo mais vendido de todos os tempos? Pois é. E em questão de objetos, ele só perde pra venda da Bíblia. Pois é, o povo joga e o povo reza. Muito bem. Agora vamos falar umas curiosidades aqui do cubo mágico para você. O cubo foi inventado para uma aula de arquitetura. É isso mesmo, gente. Ele foi criado em 1974 pelo professor de arquitetura Erno Rubik, na tentativa de explicar para os alunos geometria tridimensional. Ele que criou isso aqui, ó. Ele ensinava nas aulas. Bacana, né? Mais uma curiosidade. O inventor demorou cerca de um mês para resolver. Então tá fácil pra mim, né? Se o próprio inventor demorou um mês, então não tem mais desculpa pra gente tentar montar ele, né? Se o cara que inventou demorou, que é isso aí. Vamos lá. Mais uma. O cubo mágico de três... É isso mesmo, gente? Três milhões de reais. Três milhões de reais. É, bem isso mesmo, viu? Olha só. Ele tem 185 quilates de pedras preciosas. Você achou que você tinha joia na sua casa, né? Pois é, você não tem não. Vamos lá, mais. Ah, isso é legal. O número de combinações possíveis desse cubo aqui é de 43 quintilhões. Tem 43 quintilhões de combinações diferentes. Você sabe o que é isso? Você já tinha ouvido falar em quintilhão? Pois é. No dia que a minha conta bancária tiver quintilhão, eu tô feliz. Vamos, será que eu consigo ler esse número? Ok. 43 quintilhões, 252 quadrilhões, 3 trilhões, 274 bilhões, 489 milhões e 856 mil combinações. Tudo isso pra conseguir. Ó, consegui. É mais fácil, fácil. Agora, pra quem sabe do negócio são esses caras aqui, ó. O Marlon e o Thales, eles são competidores de cubo mágico. Tudo bom com vocês, meninos? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vocês sabiam desse negócio aí, dos quintilhões aí? Já, tinha ouvido falar, já. Cara, que loucura esse negócio, né? É muita combinação, a gente não imagina. Parece impossível. Vem cá, vocês são competidores de cubos. Isso. É isso. Há quanto tempo? Como é que vocês começaram a mexer com cubo mágico? Eu comecei há uns 5 anos. Comecei a pegar um pra brincar, aprender. E eu comecei a treinar sério pra competição há uns 3 anos. Aí, daí pra lá eu fui aprendendo cada vez mais pra poder me destacar nas competições. E você, Thales? Eu aprendi a montar quando eu tava no ensino fundamental, tinha uns 12, 11 anos. Só aprendi pra eu aprender mesmo, fazia em 2 minutos. Aí, ano passado, eu comecei a me interessar mais. Eu vi que tinha como montar bem rápido quando eu tinha 19 anos. Gente, qual que é o teu recorde? Bom, o recorde nele é 9,43 segundos. Segundos! 9 segundos e o tempo. Não é 10,8 segundos. Quanto tempo tem que ficar treinando pra saber? Esses daqui, olha, que o Diego tá mostrando pra vocês, são os cubos de competição. Tá, gente? Vocês tão achando que eles são um pouco diferentes desses que a gente vê nas lojas de brinquedos? E eles são mesmo, né? Né. Como é que funciona a competição? Tem categoria? Tem idade? Tem tamanho de cubo? Como é que é? No campeonato é dividido em categoria de cubo mágico e dentro de categoria de cubo mágico, como no 3x3, é dividido de olhos vendados, com uma mão, com os pés e em menos movimentos. Não, eu não tô acreditando. Como que você vai fazer o negócio desse de olhos vendados, gente? Já fez? Já. Você já fez? Eu ainda não. Ah, você tá brincando. Porque existem métodos pra você montar o 3x3, né, com as duas mãos, e quando você monta vendado, é outro tipo de método. Ah, tá. Tudo é diferente. É tipo um braille, alguma coisa assim ou não? Você vai perguntar? Não. Você decora toda a localização das cores das peças. Ah, não. Você decora ele inteirinho pra depois você memorizar que o movimento você tem que fazer até conseguir montar ele. Mas, gente, eu não sei. Depois eu vou conversar ali com a psicopedagoga pra saber se eu é que não tenho jeito, mas quando eu pego um cubo assim, ó, eu não sei nem por onde começar, meninas. Você tá entendendo como é que é? Eu não sei nem pra que lado eu giro. Pra começar eu não tenho coordenação, eu só fico girando de um lado só. Eu não tenho que nem vocês que fazem o blá 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 blá. Eles vão fazer depois pra vocês. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Faz um. Pera aí. Quero ver se esses caras são bons mesmo. 10 segundos, nada. 10 segundos sou eu. E o competição pra embaralhar, tem? Tem. Eu sou boa nisso, ó. Tem um delegado na competição que ele embaralha todos os cubos e entrega pro competidor. Vai você que tá com o seu microfone aí. Esse é o dele. Vai você. Ah, esse é o seu? Então tá. Você sabe. Eu tenho o meu. Então vai, os dois, vai os dois. Vamos nós dois. Vamos nós dois. Ai, Jesus. Tamo aí. Tá pronto? Vamos falar pronto? Um, dois, três e já. Ah, não. Gente. Gente, já tá ficando o negócio ali, ó. Já tá tudo branco de um lado. É só dedinho que gira. Ah, não. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Tô montado. Ah, não. Não é impossível. Tem uma técnica? Vocês ficam contando dois pra lá, três pra cá, vinte pra quatro, amarelo, vermelho do lado, azul do outro. Fica um negócio assim na cabeça meio doido. É, nossa cabeça fica mil. A gente pode até depois ensinar como mais ou menos o que a gente pensa. Mas é bem... É bem... Demora bastante tempo pra você começar a pegar mesmo a técnica. E o raciocínio de vocês deve ter melhorado muito, né? Pras outras coisas também. É, melhora. Você treina pra caramba, né, o negócio. Eles trouxeram um dado especial pra mim, que eu vou mostrar ainda hoje no programa, porque aquele lá eu vou saber montar. Não vou, meninos? Aquele lá? Sim. Eu vou saber. Não tem erro. Não é fácil, não. Você tá pensando que é moleza? Não é moleza, não. Então você fica comigo que eu vou montar esse cubo. Eu vou tirar essa pendência da minha vida hoje. Combinado? Combinado. Eu já volto aqui. Quero falar de alimentação saudável agora. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Você gosta de peixe? Ai, ai, ai. Deu água na boca. A tilápia, gente, é uma carne magra, saborosa, gostosa, nutritiva. Ela faz bem pra gente. E quando o filezinho de tilápia da Copacol aí fica mais gostoso ainda, né? Uma tilápia bem preparada, não pode faltar no seu cardápio. Eu me empolgo aqui pra falar, ó. Porque dá água na boca. No almoço, no jantar, fica gostoso, grelhada, risotinho, com arroz e feijão, fritinha. A tilápia Copacol é ideal pra você e pra sua família no dia a dia. Tem filezinho e tem também impostas se você preferir, tá? Outra coisa bacana é que as embalagens vêm no tamanho certo. Elas são super práticas. Você tira o que você vai usar, descongela rapidinho e depois prepara. É super rápido mesmo e prático. No site, se você entrar a diadepeixe.com.br, você vai ter receitas e dicas pra facilitar ainda mais o seu dia a dia. Então, agora que você já sabe, na hora de planejar o seu cardápio da semana, você inclua aí, tá? Leve mais sabor e mais saúde. Leve um peixe de qualidade pra sua casa, a tilápia Copacol. Fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol, tá bom? Agora, no próximo bloco, eu vou te mostrar outros cubos super diferentes. Vou conversar também com uma psicopedagoga pra saber por que tem gente que sabe montar e por que tem gente que nem eu. Ok? Já volto. Tô de volta, meio-dia e 31, ao vivo. E agora chegou o momento da gente conferir os prêmios do SPCAP. Pra você que mora em Araçatuba, presidente de Prudente Região, correr lá comprar seu certificado. Ó, no primeiro prêmio tem um Sandero Expression. No segundo prêmio, um Onyx Hat Joy. No terceiro prêmio, um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, tem uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1.500,00 pra cada ganhador. Pra concorrer é fácil, você corre lá, compra seu certificado de contribuição, custa R$ 10,00. Depois você confere o sorteio dia 16, às 9 horas, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Ok? Agora vamos lá. Tem um monte de gente mandando vídeo, montando o Cubo Mágico. A produção já me falou aqui, ó. Um beijo pra vocês que estão participando do programa. E tem muita gente inteligente, né? Vou conversar com a Adriane Tomé, que é psicopedagoga, pra saber por que tem gente que consegue montar esse trem aqui. E tem gente que não consegue nem chegar perto. Tudo bom, Adriane? Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Olha, o Cubo Mágico, eu também tenho os meus desafios com ele, né? Eu não consigo montar corretamente como os meninos aqui presentes. Parabéns a todos vocês pela habilidade. Mas o Cubo Mágico, ele envolve a questão do raciocínio lógico também. Então, mas por que que... Existem pessoas que têm esse raciocínio mais aprimorado do que outras? Mais facilidade pra esse tipo de coisa? É, exatamente isso. Ou isso a gente pode adquirir? Porque os meninos falaram que se a gente treinar, a gente também consegue. É exatamente isso. O Cubo Mágico, ele exige treino. Ele exige habilidade e muita persistência. É claro que nós temos as pessoas que têm uma habilidade que ela traz com ela, né? Na carga genética, que isso faz com que ela ganhe, consiga montar num tempo assim, um recorde. Ela quebra um recorde. No caso, os meninos, né? O raciocínio lógico, ele tem a ver com a inteligência, então? Ele tem muito a ver também. Você já nasce com a sua. É. Na realidade, o raciocínio lógico, ele trabalha no sentido de estruturação do pensamento operante. Tá. É, no caso dos meninos, quando é dado um desafio pra eles, né? É, que eles têm que quebrar um recorde, o pensamento, ele começa a trabalhar em função a eles. Tá. Então, no caso, o nosso pensamento, ele movimenta estruturas mentais. E essas estruturas mentais, elas vão organizar, reorganizar e desorganizar o nosso pensamento. Nossa senhora, é tipo um cubo. É um cubo, né? Pra que a gente busque a solução de resolução do cubo mágico. E tem um monte de criança que tá mandando os vídeos pra gente agora, montando o cubo em casa, facinho. As crianças, elas têm mais facilidade? A gente vai crescendo, a gente vai perdendo certas habilidades ou não? Ou é treino também? Se a gente continuar, a gente também vai levando. Olha, a persistência e o treino, ela é muito eficaz para que você consiga montar o cubo mágico. A criança, ela é espontânea, né? Então, a criança, a habilidade dela é natural, dela pegar e dela fazer tentativas, aproximações. E por ela não ter medo de errar, ela consegue, com sucesso e através de várias tentativas, solucionar as estratégias de resolução do cubo mágico. E Adriane, isso é em tudo na vida da gente? Porque os meninos aqui, eles são apaixonados pelos cubos. Mas, além disso, ser um hobby ou até virar um campeonato, uma coisa séria, na nossa vida, no nosso dia a dia, onde que o raciocínio lógico, ele é mais importante? Para quem trabalha só com exatas, por exemplo, ou para todas as pessoas é importante essa estimulação? Olha, a questão do raciocínio lógico, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, ela é importantíssima. Na realidade, nós usamos o raciocínio lógico a todo momento, só que nós não percebemos, nós não damos conta disso. Eu aqui para apresentar o programa, para ler, para conversar, para ir de um lado, para ir de outro, para olhar para a câmera, ver o tempo, eu estou usando o meu raciocínio lógico? Com certeza. Olha que legal. É uma habilidade... Você fazer alguma coisa, mais ou menos? É uma habilidade sua, natural, a gente percebe isso dentro de você, você é bem espontânea, mas você traz uma capacidade também genética. E quando a gente pensa nas habilidades de cubo mágico, nós pensamos também na questão das inteligências e das aprendizagens. O ser humano, ele é um ser total e global. E nós temos, de acordo com a psicopedagogia, a pedagogia, nós temos os... nós temos Gardner, que ele publicou um livro sobre inteligências múltiplas. E esse livro, a todo momento, ele nos coloca os vários tipos de inteligências que nós temos. Então, nós vamos ter a inteligência lógica, que é a habilidade de resolver o cubo mágico em pouco tempo. É uma habilidade lógica. A gente vê pessoas que fazem cálculos com rapidez e nós pensamos, é um gênio. Ela traz geneticamente isso, mas também é uma habilidade dela. Olha que legal, né? E nós temos a inteligência linguística também. No caso, você possui essa aprendizagem linguística, né? Fala pra caramba. O dom de fala, faz a comunicação com clareza. Se você falasse pro meu marido, viu? Com envolvimento. Falar pra ele que é um dom linguístico, viu? É um dom linguístico. É um dom linguístico. Não é que eu sou faladeira, não. E pessoas como você, tem muita facilidade de aprender outros idiomas. Olha que legal. E nós temos também uma outra aprendizagem, que é a aprendizagem corporal, que são as pessoas, bailarinos famosos, ginastras, atores também, que desenvolvem com bastante facilidade. Muito bem. E são oito, né? São oito inteligências e aprendizagens que nós temos. E a gente pode desenvolver todas. Nós podemos com persistência. Muito bem. A gente pegou um cubo, Adriane, e levamos pra fora do estúdio. Fomos numa escola pra ver se a criançada sabe montar realmente. Vamos dar uma olhadinha. Montar um cubo mágico não é uma tarefa fácil. Nós levamos esse desafio para alunos de uma escola de São José do Rio Preto. Eles tinham três minutos para desvendar o mistério do cubo mágico. Será que alguém conseguiu? Eu tentei um montão de vezes, mas uma única vez eu consegui. Nunca consegui fazer. Eu não consegui, porque ou eu consegui de um lado e não consegui do outro, ou consegui do outro e não consegui do outro. Eu já tentei umas três, quatro vezes. A única vez que eu consegui foi uma vez que eu comprei um cubo mágico, que dava pra desmontar. Aí eu desmontei e montei de novo. Aí deu certo. Mas normal, não consigo. Gustavo não conseguiu nos três minutos do nosso desafio. Mas ele não desistiu. Olha ali lá atrás. Eu vi um vídeo no YouTube que ensina a fazer tutorial. Aí eu, as partes mais difíceis eu escrevi no papelzinho e fui treinar os movimentos. Eu treinei bastante. Bastante. Rizé, acho que, sei lá, acho que de oito crianças, uma conseguiu. Você acha que se a gente treinar, 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 a gente consegue? Consegue. Sem técnica, porque os meninos falam que tem técnica. Consegue, você consegue. E nós também, educadores, nós fazemos uso da teoria de Vygotsky. Vygotsky, ele é um psicólogo, né? Ele é um pesquisador na área da psicologia e na área educacional. Então, nós dizemos sempre que a criança, ela tem a zona de desenvolvimento real dela. É o que ela é capaz de te oferecer naquele momento. Quando vocês foram até o colégio e as nossas crianças fizeram apropriação com o cubo mágico, elas estavam na zona de desenvolvimento real. A partir do momento que ela entra em contato com uma pessoa mais habilidosa, ou uma outra criança, ou um adulto, ela começa a fazer aproximações com a zona de desenvolvimento proximal, aonde ela vai ser estimulada e incentivada a vencer os desafios. E com certeza ela vai conseguir. E é isso que eu ia falar agora, porque para os meninos aqui, o desafio não é mais montar. Montar, eles já sabem. Seja o cubo que for. O desafio agora é o tempo. É o tempo. Então, deixa eu conversar com o Marlon mais um pouquinho ali, porque ele trouxe tanto cubo diferente aqui. Eu já quebrei um. Agora a gente vai ver esses outros. Marlon, qual que é a diferença desses cubos aqui, que a gente acaba vendo mais nas lojas e alguns mais diferentes, dos cubos de competição? É que assim, os cubos de competição, para os cubos de coleção, às vezes é o tamanho, tanto o tamanho quanto o formato. E, basicamente, o tamanho é o que mais importa. Ai, gente. Aí vai tendo variedade de formatos e... Tamanho dele, que legal. Ai, que lindo. Desses daqui, qual que é o mais difícil de montar? O mais difícil seria esse daqui. Esse daqui é um dos mais difíceis daqui, que eu tenho aqui. Vai lá para mim. Olha que legal. Nossa, é difícil mesmo. É uma pirâmide, né? Ele tem quantas pecinhas de cada lado? Como é que é? Ele é um 5x5. Tá. Só que ele é uma versão do Master Morphix, que é uma versão do 3x3. Ele tem o mesmo mecanismo, só que a disposição de cores nele é diferente. Gente, que legal. Você consegue montar esse também rapidinho ou esse aqui tem o recorde? Não, esse daí ele é demorado. Ele demora cerca de uma hora, uma hora e meia para montar. Nossa, como ele é molinho. Ele desliza, gente, numa facilidade. Olha, muito legal. E esse ovinho prata aqui? Ele é uma... Esse aqui não é mais um cubo. Ele é um... É, já não seria geometricamente um cubo. É. Ele é uma modificação do cubo 3x3 também. Só que, como nos outros, ele não tem cor. Ele já é por formato. Você tem que montar o ovinho. Tem que montar ele pelo formato. Ele fica bagunçado. Você tem que voltar ele a ser um ovinho. Ele demorou 5 anos para fazer esse daqui e agora eu vou e tiro do formato. Mais 5 anos depois para a gente conseguir fazer. Deixa eu ver. Ai, que legal. Ai, eu acho que o meu era desse, ó, quando era criança. Esse é mais fácil. É mais fácil. Esse acho que eu consigo. Sim, é. Não sei se eu consigo. Ai, já me ferrei. Já me ferrei. Acontece um negócio desse aqui na vida, gente, é como a vida, né? É um problema de cada lado ali, ó. Você gira, gira, gira e não consegue resolver. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Não nasci para isso. Meu raciocínio lógico, como a Adriane falou ali, ó. Ele está mais para o linguístico, viu, Adriane, do que para o lógico. Não tem jeito. Esses daqui nenhum vai para a competição, Marlon? Nenhum vai. Só esse daqui, que era para estar junto com os de competição, mas acaba estando aqui. Esse aqui? Esse aqui, era para estar junto com os de competição. Ah, tá. Esse é de competição. Esse é de competição. Nem esse aqui, né? Esse aqui. Esse dois aqui. Olha esse aqui como gira, gente. Parece um robô, ó. É um conjunto de engrenagens. Posso bagunçar? Pode, pode bagunçar. É um Transformer. Gente, daí vira assim também, não? Não, tem que dar mais um giro. Mais um. Isso. Agora pode virar ele. Ai, tem que ficar reto, né, Mira? Gente, eu não sei nem sair daqui da TV e chegar na Bad Bacite. Imagina fazer esse negócio. Esse negócio de... Ai, ó, já me irritou. Não dá. Não dá. Não dá. Cadê o da estrelinha? Aqui. Não dá a estrelinha. Ai, isso. Tá bem. Aqui. Também, posso virar? Pode. Esse também é de formato? É de formato. Ai, Senhor. Quantos anos você tinha quando você começou a fazer isso, Marlon? Eu tinha 17 anos quando eu comecei. Ah, mas quando você tem? Tenho 21. Puxa, novinho. Esses daqui acham em loja comum também? Não, não acho. Esse daqui é... A maioria deles, se não for 100%, todos eu comprei na China. É mesmo? Eu importei todos eles. Olha, quantos você tem? Olha esse que dá. Todos 65. Aqui, se eu não me engano, deve ter por volta de 30, 40 cubos. Puxa. Olha esse aqui que é diferente, gente. Olha. Tá. Eu vou montar um no próximo bloco, não vou, Marlon? Vai sim. Que eu vou conseguir. Vai. Eu vou tirar da minha vida essa pendência. Sim. E vou me achar menos burra. É isso? Isso. Tá. Ok. Eu vou conseguir no próximo bloco, você não perca. É uma cena muito bonita que vai pra história e eu vou bater o recorde mundial. Vai. Com certeza. Tá? Vou. Você vai ver. Já volto aqui, tá? Pra gente conversar mais um pouquinho, tá? Porque, olha, agora a gente vai pra falar de uma alimentação saudável com você. De novo, eu quero bater nessa tecla, porque é tão gostoso a gente comer peixinho, né? Mas eu, por exemplo, às vezes eu esqueço de comer peixe, de colocar o peixe dentro do meu cardápio, né? Olha que legal, a tilápia, gente, é uma carne magra, você que tá querendo aí fazer uma dietinha, ela é saborosa, ela é nutritiva, você pode fazer de várias maneiras. E quando o filé da tilápia é Copacol, aí fica muito mais gostoso, né? Uma tilápia bem preparada, não pode faltar no seu cardápio da semana, é sucesso no almoço e no jantar. Fica uma delícia grelhadinha no risotinho, fritinha. A tilápia Copacol é ideal pra você e pra sua família. E no dia a dia também, inclusive, viu? Você pode fazer todo dia, porque tem filézinho, tem postas, aí você vai mudando as suas receitas aí. A embalagem também vem no tamanho certo, é muito bacana, você descongela rapidinho o que você quer e depois prepara do jeito que você quiser, ok? Vai lá também no diadepeixe.com.br, se você não gosta, não tem o hábito de fazer muito peixe, lá tem muitas receitas e dicas pra facilitar a tua vida, tá bom? Então você já sabe, né? Na hora de planejar o cardápio, vamos colocar mais saúde, mais sabor, vamos levar pra casa o peixe de qualidade, a tilápia Copacol. Fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol, ok? E agora, produção, o que que é? Agora vamos pro break, é isso mesmo. No próximo bloco, eu vou te mostrar o recorde, tá? O recorde, é, o cara lá da Austrália, a gente pegou o vídeo dele montando o cubo. Quantos segundos você acha que ele montou? 20? 15? Os meninos aqui, ó, é 10 e 9. O que que você acha, hein? Vai ser menos que isso? É, né? Menos que isso. É o recorde mundial. Eu volto já pra te mostrar e vou montar também o meu cubo mágico aqui, não sai daí. Meio dia e 48, um ótimo almoço pra você, eu tô com uma fome, vocês não acreditam. Esses dias que eu fiquei no hospital e eu tomei tanto remédio, gente, que agora eu tô com uma fome, que vocês não têm ideia, vocês vão ter que aguentar eu assim, ó, bochechudinha no ar, todos os dias junto com você. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Bom almoço pra você aí, boa marmitinha no trabalho, que delícia, né? Ó, agora vamos, chegou a hora do recorde. Pois é. O recorde mundial é de um cara chamado Félix Zendegs. Ele é australiano, tá? E ele conseguiu bater o próprio recorde maio desse ano aqui. Eu vou mostrar o vídeo primeiro e depois te falo quanto tempo durou. Olha lá. Gente, tá começando. Ó lá. Ele põe ali e... Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Quatro segundos e vinte e dois. Quatro segundos e vinte e dois milésimos. Pode pôr de novo, por favor? Quatro e vinte e dois. Olha esse cara, ele bate a mão ali, ali é um cronômetro, ó. E vai. Dois, três, quatro. Não é que é mesmo? Gente, não, tem um truque aí esse negócio, não é possível. Depois eu vou perguntar para os meninos aí. Quatro? Essa é a matéria mais rápida que eu já te mostrei. Todo o tempo do SBT e você. Adriane, quatro segundos, Vi. Quatro segundos eu nem pisco. Exatamente. Quem quer ter essa habilidade aí? Quem quer treinar? Quem quer, acha que nem eu, por exemplo, nem chego perto do negócio, mas quero forçar o meu raciocínio. O que tem que fazer? Olha, em primeiro lugar, você tem que desejar, né? Você tem que querer fazer essas construções com o cubo mágico. E você vai precisar contar com a ajuda do outro, de um amigo mais experiente, de um professor, e todos têm um potencial. Então quem não consegue montar não significa que é menos inteligente que o outro? De forma alguma. É bom falar para as crianças lá da escola. De forma alguma. Porque teve criança que ficou triste que não conseguiu montar. Não. Todas as crianças que não conseguiram montar, eu faço convite a todas as crianças, juntamente com você, com toda a equipe, para que elas não desistam. Continuem montando, contem com a ajuda de alguém mais experiente, não tenha medo, né? E vão persistindo, porque todos têm um potencial, e ele precisa ser desenvolvido. Os pais incentivem bastante também. Porque os meninos falaram que tem uma técnica, e os meninos me disseram também que se a gente treinar um dia, cinco horas seguidas, a gente já consegue fazer. Olha que legal. Consegue. É possível. É persistência. Persistência. É tudo na vida, é isso. Por isso que eu vou agora ali. Eu vou daquele lado ali, Renato, que eu vou buscar o meu cubo primeiro. Dá licença, Adriane. Toda. Você vai se surpreender com o meu raciocínio lógico. Segura aí que eu vou pegar meu cubo. Vou pegar rápido para ninguém ver. Peguei. Esse foi feito para mim. Agora eu vou lá com os meninos, com o Marlon e com o Tales, que são competidores mundiais de cubo. Vocês são aqui de Rio Preto? Sim. Muito bem. E o dedinho não para, né, fi? Quantas horas por dia vocês brincam? Pode falar, brinca? Pode, pode falar. Treina aí, é mais sério. Quanto tempo? Eu cerca de uma hora e meia, podia duas horas. Tem que fazer o negocinho. Tem que fazer, sim. Tá. E você? Olha, quando eu estava bem inspirada mesmo, eu ficava a casa o dia inteiro fazendo. É mesmo? Treinando o dia inteiro. Sempre nessa época também, né, Marlon? A casa o dia inteiro. Sim, já fiquei, já. Agora que o Marlon já está habituado com as luzes, com o estúdio, posso te pedir para fazer com uma mão só? Pode. Ai, Jesus amado. Quer embaralhar? É, quero. Deixa eu deixar o meu escondido aqui. Não mostra, mas eu dá. Não precisa ficar de costa, né? Que burra, né? Mas tudo bem, eu prefiro. Prefiro porque assim... Ai, meu Deus, quebrei. Quebrei! Eu quebrei o dano. Quebrei o dano, pode ser isso. Eu quebrei o dano, pode ser isso. Eu juro que eu não forcei. Esse é normal, acontece aí. É? Isso acontece até em competição. Juro? E aí, faz o quê? E aí, o tempo não para. Você tem que montar e continuar. Eu não quero deixar nenhuma pecinha de um lado certo para ele. Deixar bem difícil. Pronto. Mas esse você consegue fazer com uma mão só também? Consigo. E o teu recorde com uma mão só é quanto? É de 13.4 segundos. Com uma mão. Eu vou começar. Um, dois, três e... Vai! Já está indo. Já está ficando. Já... Dá uma raiva quando você vê que a pecinha já está ficando certa. Mas, gente... Olha lá, olha lá, já foi. Ele faz com todos os dedos. Você está com o piano também? Não. Eu toco. Foca, né? Ah, valeu. Meu Deus do céu. Palmas para o profissional. Palmas para o profissional. Cara do céu. Vai, fala. Quero falar uma coisa. Esse cubo, ele é o meu. E tem regulagens do cubo. Meu cubo é um pouco mais apertado, porque eu faço com as duas. Ah, tem isso? Por isso que aquele lá é molinho que eu quebrei. Isso. Já consertou. Aí, graças a Deus. Esse aqui é mais para uma mão só, porque ele é mais leve. É, realmente, gente. Olha como ele gira. O meu é um pouco mais apertado. Agora, vamos para o meu? Vamos montar? Vamos. Os meninos sabem que a inteligência e o raciocínio lógico de Mira Filizola não tem para ninguém, né? Eles estão realmente um pouco com medo da minha habilidade, porque eu vou ultrapassar o recorde de vocês do carinha lá da australiana. Coitadinho dele, já era, né? Mas eles trouxeram... Embaralha para mim, Marlon. Embaralha meu cubo aí. Atrás, assim, nas costas. Isso. Não posso ver. Vamos fazer essas peças, né? Pronto? Pronto. Diego, vocês vão contar o tempo, tá? Acerto. Ok. É meu cubo. Um, dois, três e... Já! Zero. Um... Montei. Um e meio, dois segundos. Pessoal, por favor. Adri, isso aqui é feito pra gente. Exatamente. É feito para nós. Mas não é já o começo, Fih? É o início, né? É, olha aqui. E a partir daí você vai conseguir montar outros cubos, eu tenho certeza. Mas vem cá. Agora falando sério. Pra que serve isso aqui? É pra isso mesmo? Pra gente ou eu? Basicamente é uma piada. Ele é só pra isso mesmo. Ele não embaralha nem nada. Ele não embaralha, ele até volta, ó. É. Ele é mais que uma piada. Olha lá, quem foi que falou que eu não ia montar um cubo mágico? Eu montei. Esse daqui tem quantas pecinhas, gente do céu? Esse daqui tem sete. No caso aqui, nos competições são dois por dois, três por três, quatro por quatro, cinco por cinco, seis por seis e sete por sete. Até na competição. Que legal, né? Os prêmios são legais nas competições? Como é que é? Porque também nas medalhas... Se for um campeonato regional pequeno, aí basicamente é medalha e troféu. Que vai ter... E você vai ter seu nome no ranking da WCA, que é a associação. Olha. Se for um campeonato grande, aí já tem prêmios em dinheiro ou até próprios cubos mágicos mesmo. Você ganha e ganha um cubo mágico. Vamos acabar com aquele australianinho, né? Vamos. Vamos. Vamos treinar bastante. Vamos voltar aqui. Quatro segundos e vocês conseguem. Um dia. Quero agradecer a vocês por terem vindo pela brincadeira toda, tá bom? Obrigado. E deixar os meus parabéns, porque a gente sabe que não é fácil, né? É isso que eu falei. Fácil a gente montar. Mas não é fácil a gente montar num recorde assim tão rapidinho, né? Muito bem. Muito obrigada, viu? Valeu. Obrigado. Agradecer a Adriane também por ter vindo. Adriane, valeu por dividir com a gente o teu conhecimento. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. E olha, você achou que tinha esquecido da caneca, né? Eu não esqueci não, viu, gente? Eu vou te falar aí a ganhadora. É a Cecília. Cecília Pantaleão de Rio Preto. Ok, Cecília? Um beijo pra você. Ela acertou a frase. A frase é, sou muito inteligente. Aê, Cecília. Mandou bem, hein? Então aproveite aí. Vai separando uma foto bem legal que a caneca vai chegar aí na sua casa, tá? Boa produção, entre em contato com você. E vamos ver o que tem no SBT e você de amanhã. Você não vai acreditar. Amanhã eu tenho... Eu vou dançar country. Pois é, vou dançar country aqui ao vivo. Mas antes de dançar country, eu vou falar sobre depilação. Você em casa tem alguma dúvida? Como é que você faz a depilação? Com cera, sem cera, gilete, enfim. Agora sim, ó. Agora pode mudar. Pode mudar pro country. Agora sim, a gente vai conhecer um cara, gente, que dança country como ninguém. Ele vem de longe pra dançar ao vivo aqui com a gente. E vamos receber também Lucas Milani, tá bom? Tem música boa pra alegrar a nossa sexta-feira como sempre, tá? Eu espero por vocês, meio de 15. Muito obrigada por hoje. Um beijo grande na sua família. Vai lá, vai tentar montar o seu cubo mágico. Eu vou tentar também, os meninos vão me ensinar aqui, tá? Um beijo, fica com Deus. Tchau. Come and have the time of your life tonight with us Celebrate with another round Dedicated to the sound of clapping hands It's your light, it's your moment, but yeah, you're alive So survive Another That's another It's your thought of saying the sound of clapping hands And you're alive So gesehen The sound of a mountain